Ah, é o pós-vida. Sim, isso é o que me atormenta. Porque é um vazio, tipo... Agora imagina que me diziam morres daqui a 25 anos. Pá, ótimo. Morres daqui a 5 anos, ótimo. Acho que é uma treta dizer eu tenho orgulho nos meus antepassados. Porquê? O que é que tu fizeste? Patriotação em alguns pontos. Mas lá está, se formos, tipo... Se eu tenho bandeira de Portugal, era para o escolar. E eu nunca me via a banal. Este tema é daqueles temas que me divido profundamente como pessoa. Até gostava muito ter aqui uma pessoa trans no podcast. Para conseguir, tipo, falar. Porque eu acho que nas redes sociais berra-se muito. E não se diz nada. O desporto, a competição em si, é uma coisa catártica e, de certa forma, encarada como natural. Não tenho tanta certeza que seja natural no ser humano, mas certamente parte dela tem essas raízes. Quando tu introduzes esse elemento de inequidade, claro que não há igualdade. Oi! Como estamos? Eu estou fixe. Estou um bocado em baixo, meu. Apareceu-me aqui uma borbulha. Já não me apareceu uma borbulha na... É bom reconheceres isso logo no início do episódio e que assim já não vai... Já está, já dei. Que é para ninguém for... Mas apareceu-me aqui uma borbulha. Sinto-me muito adolescente esta semana. Continuas esbelto. Sei o que posso dizer. Obrigado. Sei que é importante. Tu és aquelas pessoas que espreme? Ou deixaste tipo passar? Depende. Se tiver assim muito apetitoso, espreme. É. Se não... Porque eu nunca fui pessoa a ter borbulhas na minha cara. Nem há como uma dessas coisas. Sempre fui bastante perfeito. Um adolescente sobretudo. Sim. Tu és perfeito. A vários níveis. Exato. Já o mundo sabe. Exato. E por falar em perfeição, quem quiser contactar mais com a nossa perfeição, poderá fazê-lo através do servidor de Discord que criamos e vamos começar a publicitar. Para já é aberto. Daqui a uns tempos vamos fechá-lo só para as pessoas mais especiais. Ok, patronos. Ficam já avisados e avisadas. Mas quem entrar agora não precisa pagar. Não tem mensalidade. Agora entram e ficam para lá o tempo todo. Nunca vamos expulsar ninguém do Discord a não ser que não compre as regras que também estarão lá enlancadas. Mas nós até somos bastante na boa com as regras. A punição da maior parte dos crimes, das infrações no servidor, são duas palmadas no rabo. Uh, gosto. Ou uma chapada de sapinto. Está lá escrito. Um biqueiro também. Mas imagina, tu preferias levar uma chapada de sapinto na cara ou uma palmada no rabo do Great Cali? Que para quem não sabe tem uma panela a fazer mal. Mas... Bom, despedido. Ah, não faço ideia. É. Olha, mas por exemplo, é interessante porque lá, politicamente correto e o caraco pode... Não existe, certo? No nosso grupo do Discord. Ou vai haver um bocado. Não, mas há, tem que haver uma... tem que haver civilidade. Não queremos discurso sódio nem nada. O que é que é? Não, discurso sódio... Discurso sódio é da direita bem pequena no rabo, por exemplo. Sim, mas discurso sódio não é politicamente correto. Coisas diferentes. Obviamente que racismo e essas coisas todas não vamos permitir. Pois não. Eu não vou. Só se fostou, não é? Eu não permito. Eu não permito. Eu não permito. Diz-te lá. De nada. Mais uma semana que passou. Ok. Gostaram do último podcast? Epá, o YouTube é que não gostou muito, não é? Pois é, mandou-nos tijar, que não foi? O YouTube não gosta das nossas thumbnails e títulos. Acha que somos demasiado provocadores. Se calhar sou eu que estou a fazer as thumbnails muito... Ah, não podes pôr lá por não. É só isso. Pois é, pois é. Vou ter que tentar não ser muito específico. Pois eles mandam-nos abaixo. Mas vamos então ao que interessa. Hoje não trazemos temas, trazemos um exercício. Trazemos. Trazemos, sim senhor. O exercício é que nós vamos perguntar um ao outro, vamos colocar uma questão para a qual queremos muita resposta. Sim. Queres começar tu? Eu trouxe-te de duas. Ok, então vai, manda-me a primeira. Mas porque imagina, uma é mais uma curiosidade, ou seja, é mais eu saber mesmo o que é que tu queres fazer. Ok. E a outra é para também, pá, que temos uma conversa, não é? Claro. Vou começar com, tipo, o tema mais levezinho, mas para ti vai ser o mais pesado. Ok. Eu acredito eu que foi. Eu, por acaso, quando tu sugeriste fazermos isto, eu estava tipo, ah, o que é que eu lhe vou perguntar? E pá, coincidência de caralho, eu ano passado dois dias vi uma cena no YouTube. Que era um gajo que falçou de câncer, estás a ver? Sim. Sim. Pronto. E não é isso que ele, não tem nada a ver, não tem nada a ver a minha pergunta sobre a morte, mas ele estava a falar, tipo, daqui a 10 anos ele queria fazer umas cenas e que não ia poder fazer porque, pá, porque ia morrer, não é? Tipo, já estava na fase terminal. Sim, sim, sim. E eu fiquei a pensar que, acho interessante, porque eu nunca me meti nessa situação de, opa, ia, só tenho mais um ano de vida, estás a ver? Eu tenho, tipo, para mim tem mais 60. Sim. Mas eu nunca pensei, nunca me imaginei daqui a 10 anos a fazer o quê? Porque ele repetiu-se várias vezes que, tipo, ele tinha muitas coisas a querer fazer e daqui a 10 anos queria estar ali e a colar, queria estar a fazer isto e aquilo, e eu nunca pensei nisso. Então achei interessante, tipo, perguntar, tipo, tu daqui a 10 anos como é que te vees? Não é o que é que estavas a estar a fazer, mas o que é que te vees a fazer daqui a 10 anos? Ou como é que tu vees a tua vida daqui a 10 anos? Pai, é difícil. Pois é difícil, sim. Quando eu penso nisso, vejo demasiados cenários. Para começar, vejo-me sempre melhor do que estou agora. Isso é uma coisa... Nunca te vees pior, exato. Nunca te vees pior do que estás agora, não é? Pensas sempre que vai haver um incremento no teu bem-estar. E acho que isso é a melhor maneira de ver, na verdade. Não... Pá, mas sei lá, tanta coisa... Mas eu acho que nós não imaginámos porque não temos que era no som do tempo. Ou no sentido em que nós não fazemos planos para daqui a 10 anos, fazemos planos para daqui a uma semana, um ano no máximo. Pá, não, olha, eu faço. Não faço propriamente planos porque para fazeres um plano tens de ter um objetivo. Por exemplo, mas vou dar um exemplo. Aqui há uns tempos, eu imagino, daqui a 10 anos uma coisa que estaria garantida e que agora penso que nunca he ido fazer na minha vida porque me percebi que não é algo que que me motive, era daqui a 10 anos que teria já o doutoramento concluído há muito tempo. Percebes? Sim. Mas hoje em dia já não penso nisso. Mas eu nem queria entrar muito a nível profissional. Então, pessoal. Mais pessoal, estás a perceber. Realizações a nível pessoal, porque isso é mesmo esquisito. Pá, mas imagina, eu tenho uma visão de que o que é o profissional, se tu vais dedicar várias horas por semana, 40 em média, a uma atividade, aquilo tem que ser a tua realização pessoal, tem que ser uma realização pessoal em si, percebes? Eu não gosto de separar isso até porque eu não tenho grandes anseios a nível pessoal naquilo mais tradicional de constituir família, ter filhos. Opa, se chegar a um ponto e acontecer, tudo bem. Se não acontecer, eu para já estou muito confortável com essa ideia. Se calhar daqui a uns anos sinto, de facto, tenho aquele síndrome de abandono. É, mas é isso que eu achei interessante, porque ele também disse isso, o rapaz que faleceu, o rapaz que já tinha 30 anos, que disse que nunca pensou no futuro, mas que quando teve a notícia que ia falecer, começou a pensar, boé, no futuro. E a pensar, eu daqui a 10 anos eu gostava de fazer isto, 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 isto. E eu nunca pensei nisso. Eu não dou as coisas como garantidas, mas dou a vida como garantida. Pois. Acho que faz parte de estar vivo. Sim, mas ao mesmo tempo, até que ponto é que isso também não pode ser um... Bom, dá completamente a tua perspectiva. Mas também é um bocado de desleixo, não é? Tipo, tu simplesmente estás. Não vais, tipo, obrigar-te a fazer coisas. Tu achares que, tu saberes que vais morrer, eventualmente, pode ser um grande motivador. Não precisa de ser uma morte iminente, não é? Sabes, eu tenho um tempo, eu quero coisas... Eu tenho que fazer determinadas coisas e tenho um tempo determinado. Olha, por exemplo, carreiras que terminem muito cedo. Atletas, se calhar, é a mais, não é? Como tu sabes que tu não tens muito tempo até concretizar, aquilo pode motivar-te muito mais cedo a trabalhares mais, a procurares outras maneiras de evoluir, etc. Mas, nesse caso, como tu sabes, eu tenho uma pessoa na família que já passou por isso. E essa percepção de que a morte estava perto mudou completamente, não. Mas mudou muito a perspectiva da pessoa. É tipo uma chama, não é? Algumas coisas podem acender-se. Mas, por acaso, tu gostavas de saber, se estás assim a escolher, olha, tu vais morrer igual... Quando é que vais morrer? Mas, já, tens uma data, tua data de validade, tu vais morrer daqui a 15 anos e 13 dias. Olha, eu gostava mesmo muito de saber. Sério? Adorava. Eu não. Nem que fosse amanhã? Eu não, mano. Gostava de saber? Eu acho que já sabia que tu ias dizer isso. Ok. Eu mais que não gostava nada de saber quando é que vou morrer. Pá, se fosse amanhã, não sei o que é que faria. Tenho duas ou três ideias. Também eu tenho... Mas imagina, mas se fosse... Opá, não. Gostava mesmo muito. Assim, sabia. Ok, eu tenho este tempo que eu vou planear assim, assim, assado. Porque para já, eu imagino-me morrer também bastante tarde. Mas eu não. Eu não me imagino. Imagina, quando eu disse, tenho um prazo de validade de 60 anos, é tipo, vou achar que sou igual a todas as pessoas. Sim, sim. E que todas as pessoas, a maioria das pessoas, não é? Que morrem na velha, isso. Sim. Eu não me imagino morrer com 40, por exemplo. Pois, eu acho que vou morrer relativamente... Ai, isso também vale o que vale, mas tipo... Sim, sim. Tens sempre aqueles feelings, não é? Tens aqueles feelings, já. Eu acho que... Deve ser do Mercúrio Retrógrado. Eu acho que vou morrer relativamente cedo. Espero que não. Espero morrer muito bem. Sim. 120, já. Mas eu acho que... Eu se soubesse que... Imagina que me diziam, olha, tens 23 anos. Aqui a 23 anos morres. Que é boé, é? Pá, olha, eu curti. Eu curti ter essa informação. Pá, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que era constantemente, era tipo, cada ano que passasse, estás a ver? Ia ser um sofrimento. Não precisa de ser... Porque a minha perspectiva sobre a felicidade, tens aquele mantra budista, creio que é. Porque a felicidade não é meta, é o caminho, não é? Ou seja, tu não queres chegar... Está bem cifras. Não é nada, disse mantra budista, dá credibilidade, ok? A quem é bem mais feliz do que nós. Porque o teu objetivo não é chegar a um ponto de felicidade. Olha, agora cheguei, sentem-me aqui e estou. Não. É de que tu constróis a tua felicidade, o teu bem-estar diariamente. E queres chegar a esse ponto, vais ter períodos com mais contentamento, outros com menos, dias piores, dias melhores, como qualquer ser humano. Mas o teu estado basal, por assim dizer, é um de satisfação. Por acaso, desculpa, deixa. Nesse sentido da felicidade, acho que o objetivo, e eu não digo que já tenha concluído isto, é chegar a um ponto da tua vida em que tu dizes, eu posso morrer agora. Porque o que eu fiz... Eu posso fazer mais coisas, mas o que eu fiz até aqui deixa-me satisfeito. Chegas aos 30 anos, pá, o que eu fiz até aqui deixa-me satisfeito. Eu posso morrer agora, pá, tive uma boa vida. Se viver mais 30 anos, quero que isso aconteça na mesma. Quero que a minha vida tenha sido vivida na maior plenitude possível. Obviamente que isto é tudo idílico, tens sempre dificuldades que ultrapassas, mas essas também acabam por fazer um bocado parte. É verdade. O Gandhi tinha uma frase muito curiosa sobre isso. Sobre isso, não, não era sobre isso, mas tinha uma frase muito curiosa. Não sabes qual é que é, não é? Não. Era aquela, xixi, não digas a ninguém, está mal roçado, vai-te embora. Porque ela era pedófila. Sim. Por bem, foi excelente. Pronto, foi mentida. Não sei, foi? Apá, perguntei a ele. Foi mentida? Eu acho que sim, eu acho que foi. Eu acho que foi mentida. Estava a pensar nisto é para a meia hora. Estavas a falar. Não, mas eu acho, eu concordo. Eu acho que é interessante porque são duas formas de ver a vida totalmente diferentes. Que é tu saberes que tens um prazo, então vais-te esforçar para ser o mais feliz possível. Claro. E eu saber que vou ter um prazo, então vou-me esforçar para ser o mais infeliz possível. Ok. Infeliz. Não feliz, estás a ver? Porque eu vou simplesmente estar a sofrer. Mas também não tens medo de morrer. Claro que eu tenho medo de morrer, mas... Não, eu disse que não. Eu tenho medo de morrer. Ai, tens. Eu não faço coisas que ponham a minha vida em risco, nem sequer gosto de ter essa adrenalina. Mas eu não tenho. De facto, eu não sinto, porque já falámos sobre isto, eu não sinto um receio constante de morrer. Não é isso que me aflige. Uma feliz é mesmo o que é que vem a seguir, se é que vem alguma coisa a seguir. Ai, é o pós-vida. Sim, isso é o que me atormenta. Ok. Porque é um vazio, tipo... Olha, se calhar é essa a diferença entre nós. Ok. É que eu não tenho receio nenhum do pós-vida. É, eu tenho. Eu tenho bem. Porque, por muito cético que tu sejas, por muito ateu que possas ser, que eu sou, considero Mateu, eu acho que tu, pelo menos eu falo por mim, há sempre aquela hipótese que pode haver alguma coisa após isto. Seja o que for, reencarnação, o que seja, estás a perceber. Céu, inferno, whatever. Mas eu acho que me atormenta mais nem é eu saber que vou passar para o inferno e se está-se bem. O que me atormenta mesmo é eu saber que acabou. Pfff. Pá, eu acho que percebo isso, mas não partilho essa opinião. Então eu saber que vai haver um dia na minha vida, acabou a fechar os olhos e acabou tudo. Já repeti isso quatro vezes. Sim. Mas vou estar a repetindo mesmo. Isso aí é que me incomoda muito. O resto me incomoda. Eu gostava muito de saber quando é que vou morrer. Sabia qual era o final, estava satisfeito. Podia fazer o countdown. Agora imagina que me diziam, morres daqui a 25 anos. Pá, ótimo. Morres daqui a 5 anos. Ótimo. Percebes? Eu acho que tu dizes isso porque não tens sequer a hipótese. Não é ótimo. Obviamente que eu teria que processar isso. Ok. Mas saber que tem um limite, ou melhor, eu sei que tem um limite. Saber quando é que esse limite chega, pá, para mim era muito libertador. Para mim era... E tenho medo se me dissessem, olha, vais morrer só daqui a 90 anos. Porque depois entra o macaquinho da procrastinação. É, pá, não sei se fazer nada. Tens medo de dizer? Fogo, era incrível. Se me dissessem assim, olha, vais morrer aos... Não, se calhar eu gostava de saber um pouco nisso. Se soubesse só boas notícias. Imagina, vais morrer aos 98 na cama. Mano, eu preferia morrer aos 35 num estado de contentamento, pá, do que morrer aos 98 com 20 anos de sofrimento no final. Não, 20 não digo, mas a morte mais bonita para mim era estar, tipo, já não quero viver. É tipo chegar a esse ponto, que é não quero viver. Eu se estiver feliz quero viver. Não quero morrer quando estou feliz. Claro que queres viver, mas para mim, quando morres, não vais ter, pá, eu acredito que não existe mesmo nada. Eu consigo imaginar esse vácuo e não me faz diferença. Se porventura, até existir um céu, um inferno, uma reencarnação, está-se bem. Tu gostavas de reencarnação, tipo, imagina que a reencarnação, tipo, há mil hipóteses. Podes reencarnar num animal, numa pessoa. Numa pessoa não podes, não é? Nas casas ias nascer, não é? Imagina, tu podes reencarnar, tu podes reencarnar. Reencarnar numa pessoa, mas não tem memória da tua vida anterior. Mas se tivesses memória da tua vida anterior... Não, não é isso. Não, tu podes reencarnar numa pessoa, mas tu não podes reencarnar numa pessoa que esteja viva, já. Ah, não. Ou que já morreu, é isso que eu estou a dizer. Não. Gostavas de reencarnar, tipo, num animal? Não sei. Nunca pensei. Não, olha, se calhar gostava de reencarnar num pássaro. Eu invejo muitos pássaros por poderem voar. Estou a falar assim. É a liberdade, não é? Eu gostava muito, exato. Eu gostava muito de voar. Tens uma cena, já no podcast e para dois podcasts anteriores, se achas que gostavas de te mandar de uma rabina... Não, mas isso era um suicídio. Isso era a minha morte. Isso era a minha morte. Repara, eu quero decidir o dia da minha vó de planeá-lo dessa maneira. Já foi para a 5 ou 6. Sim. Agora, eu, pá, tenho imensa... Tenho inveja mesmo dos pássaros, meu. Quem me dera poder sair porta a fora, levantar voo e andar. E a tua vida? É, meu, porque eu adorava. Era um pássaro que tu gostavas? Gostava de reencarnar num pássaro louco. Um pássaro maluco. Um pássaro maluco. Está bom, está bom. É, não, é interessante, é interessante. Por acaso, eu curto bem animais. Pá, até que... Não tenho assim um animal... Porque imagina, o curto bem é preguiça. Acho que me veia, tipo, na minha, só comer folhas, estás aí? Eu comer folhas e pineta. Sim, velocidade cruzeiro de 3 km por hora. Mas isso é a tua velocidade que tens dela. Ela não tem essa percepção. Ela está na dela, só chill. Vai tranquilo. Tem-me aquela cara que está assim... A preguiça contemporânea é um erro de... É um erro. É um acaso infeliz da evolução. Pronto, eu sou um acaso infeliz da evolução. A preguiça era um animal muito OP. Há 15 mil anos atrás. Pois é, mas eu sou um erro da evolução. É ridículo. Depois tem aqueles olhos mesmo de stoner, estás a ver? Sim, sim, sim. Eu percebo que tu te imaginas assim. É, é. Só que a cena de ser preguiça... E depois passava aí eu feito falcão. Só que o problema de ser preguiça é que tens boé... Albatross. Tens boé... Predadores. Porque elas vão falar... Estão lá, só. Pois, é o que eu estou a dizer. A preguiça é um animal muito mal adaptável. Por isso, se calhar, apostava e queria ser num Apex, estás a ver? Um Apex Frater, um crocodilo. Não, ia ser... Ah, não. Porque tens fodido. Ia ser um rinoceronte. Não, desculpa, um hipopótamo. Vocês são hipopótamo? São mais fofos, mas já viste aquela linguazinha de fora. Ah pá, não, mas imagina... E matam pessoas e não vão-me presos, meu. É o animal que mais mata. Queres confessar alguma coisa? Não, não. Fica para um outro podcast. É o animal que mais mata. Sim, sim, sim. E é bem imponente. É verdade. Não, pá, por acaso gosto. Gosto muito de hipopótamo. E depois podias parar nas minhas coxas. Gosto a sua esposa da minha. Se fosse um albatross, não. Não, depois não sei. O albatross é um bicho grande. Quer dizer, poder poderia, mas também estão... Se calhar tu eras tipo um pardal. Com a tua sorte. Na boa. Tu encarnavas um pardal. Olha isso. Pá, cortias era um pardal. Um colibri. Um colibri, é. Como é que chama aquele... São dodos. Que são aqueles pássaros... Tipo, não são dodos. Dodos. Que são aqueles pássaros pequenininhos, nem voam, nem caralho. Isto é pedido, não é? Um pinguim. O pinguim é fixe. O pinguim é um pássaro? Pinguim. É um pássaro, sim. Pois é, pois é. Mas também não voa. Uma avestruz. Mas a avestruz é ópera. Mano, a avestruz corre, ué. É daquelas merdas que é... Porquanto isto tornou-se um BBC Vida Salvagem. Dequilo que nós gostávamos. Mas pronto, olha, eu gosto muito de pássaro. Acho que é uma... Bom, tem pássaros aqui, meu. A significativa de andorinhas. Andorinhas. O caso também gosto de andorinhas. O que problemas gosto? Também tem um urso aqui, não é? Para quem não conhece. Então, para as cenas, é um gato. E tem aranhas na perna. Exato. Exato. És uma pessoa animalesca. Eu gostava muito de biologia de animais. Em particular, quando era puto. Sabes que eu descobri há pouco tempo, mas descobri há pouco tempo, um daqueles livros da primária onde tu dizes o que é que queres ser e o que é que não queres ser. Sim. Quando foste grande. Quando andava no colégio de freiras. Sim. Do primeiro episódio, podem ir ao vírgula e com uma regra na cabeça. Que tinha lá eu a dizer o que é que eu queria ser, que era biólogo marinho. Depois biólogo, não é? Sim, gostava de ser biólogo. Coisa que eu... Mas eu sou uma bióloga marinho. Tenho que sujar, tenho que mergulhar, tenho que preparar... Ei, não. Mas há coisa que manda a pinta. Acho que podemos concordar ou é tu e os nossos ouvintes, não é? Que são os gajos a mandarem-se do barco para trás a fazer mergulho. Sim. Manda a pinta como o caralho. Já fiz mergulho? Já fiz mergulho. Fiz? Mas fiz numa piscina. Ah, por acaso tive sorte de fazer no mar. Fiz um curso. Bem. É sério. Olha, eu gostei. Entrar-se todos os caminhos. Colocar a pergunta. Sim, já para desviar o tema. Quanto tempo temos? Bem, estou só por curiosidade. 13 porém. Ótimo. Consideras-te patriota? Não. Porquê? Porquê? Sim. Imagina, no desporto posso falar... Fala. Quer dizer, olha, agora... Bom, porque é uma boa questão. Sal, eu sabia que isto... Vou cair logo nessa contradição por ser que eu te disse. Não, nacionalista não me considero. Vou dizer-vos aqui e registrar. Eu disse João. Eu queria mandar-te a minha pergunta antes. Pelo menos meia hora para tu pensares um bocadinho. Porque sabia que ia acontecer exatamente a dizer. Não, mas o que eu... E lembra-se do ano de 2016 e do ano de 2004. E agora disto da lésbara rota que nós damos no Twitter. Olha, exatamente. Não, porque vosso... Falei antes de tempo. Não, nacionalista não me considero. Nacionalista? Não, claro. Patriota. No sentido em que eu gosto de Portugal, gosto tipo de... Acho que o português tem uma particularidade tipo fixe. Gosto. Se gosto das manias que nós tipo de portuenses temos, gosto. Portuenses ou portugueses? Não, portuenses. Eu não sei as manias de beija. Ok, ok. Mas se é patriota não é mesmo, não é? Não. Não é? Não, isso é ser regionalista. Então se calhar deixa-me formular. Não, mas gosto... Tu tens um carinho? Tu tens e eu tenho. E darei a minha resposta. Mas tens um carinho pelo Tuga? Tenho. Eu gosto. Já, tenho uma... Mas isso é ser patriota? Ter um carinho pelas pessoas que vivem no teu país? Não. Olha, a minha perspectiva é a seguinte. Eu gosto muito do Tuga. Dos Tugas, da cultura portuguesa. Do bolo em bacalhau. Da gastronomia, da música, da literatura, cinema nem por isso, séries nem por isso. Mas eu gosto de Portugal. Mas sei perfeitamente que gosto de Portugal porque é o sítio onde eu calhei. Nasci. Eu não, por exemplo, não tenho afinidade nenhuma com a história de Portugal. Aliás, eu acho que não se deve ter afinidade com a história. Acho que é uma treta. Dizeria que eu tenho orgulho nos meus antepassados. Porquê? O que é que tu fizeste? Porquê é que tens te orgulho por uma coisa que não fizeste? A tua história, ok, formou o contexto no qual tu te inseres. Tudo bem. Mas não passa disso. É verdade. Acho que é... Por isso eu... E, opá... Mas, por exemplo, tu até vives bastante das competições internacionais. Eu simpatizo, obviamente, mais com atletas, equipas portuguesas e tudo mais. Mas não me aquecem a reforça. Eu acho que, imagina, se tu me falares no... Olha, vou botar um exemplo. Eu, quando estava na Moldávia, em Kishinau, a cidade menos visitada na Europa. Capital. Capital, sim. Menos visitada na Europa. Eu estava lá e precisava... Isto aconteceu, mas foi uma... Eu acho que é... Reflete muito bem a cena do que... A ser patriota da época. Sim. Eu estava... Eu tinha 5 euros lá da moeda deles. E, então, dei lá... Deixei os 5 euros lá à pessoa do lado. Sim. Porque eu sou muito boa pessoa. Não filmei. Agora, se eu soubesse, tinha o podcast filmado, meu. Caralho. Foda-se. Pô, eu ia dar dinheirinho aos favorzinhos. Não, mas dei. E eu levei só o dinheiro, porque depois com a conversão ia, tipo, ir a ser uma menina. Sim, sim. A pouquíssima. Então, deixei ficar lá. Também era 5 euros. Então, só levei dinheiro para o aeroporto para comer lá umas merdinhas. E, quando cheguei à senhora do bar, pedi um café e um croissant. E faltavam-me, tipo, 20 cêntimos ou o que é que fosse para o croissant. E o gajo estava ao meu lado. Falava português. Estás a ver? Era médico. Era moldavo, mas estava a estudar em Lisboa. Ok. E ofereceu-me o dinheiro e depois fomos lá falar um bocado. E a forma como ele falou do português, do povo português no geral... E ele disse que já estudou na Itália, já tinha estudado na Itália, já tinha estudado na Áustria. E agora estava a fazer o mestrado em Portugal. Tipo, falou de uma forma tão carinhosa do povo português. Sim, sim. Compreendo. Que eu não estou a dizer, porque lá está, mano. É como tu disseste, disseste muito bem. Nós nascemos aqui. Isto é, pronto. Faz parte da tua identidade e, portanto, é normal que tenhas... Mas eu acho que existem coisas nossas que nós somos bem calorosos. Somos muitos, somos muito acolhedores. E isso aí orgulha-me um pouco, porque no final do dia nós não podemos não ter nada, mas há sempre mais um prato da miosa e essas merdas todas. Se for por aí, eu ia. Sou-me uma beca patriota. Olha, eu concordo com isso. E aí me cumprimentaram. Estou a dizer? Exatamente. Era o que eu ia dizer a seguir. Há determinadas facetas da nossa identidade coletiva que acabamos sempre por valorizar. Sermos acolhedores e calorosos é uma coisa que é valorizada internacionalmente e na qual nós gostamos de nos rever. Acho que isso é uma boa razão para teres orgulho de algo que faz parte da tua identidade. Mas porque é agora histórico. Não é a pátria, por assim dizer. Mas há coisas que eu e tudo testamos. Mas, espera, estou só antes de dizer, acho que agora vai-me a corrigir. Mas patriotismo não vem de pátria? Sim. Mas há aquela concepção da pátria, não é? Querem tirar os brasões de Lisboa, estão mais a cagar-se. Tu não morrias por nada. Já chegamos a essa conclusão num outro episódio. É o último Tuga. O último Tuga. Não morrias por nada. Estou muito menos por Portugal. Mas há outras características que tu valorizas muito mais noutros países. Percebes? Eu acho que na minha personalidade, de países que eu já visitei, me identificaria um bocado mais... Com os nórdicos? Nem tanto com os nórdicos. Porque são um bocado mais distantes, não é? Nós gostamos de... Identifico-me muito, por exemplo, com os australianos e os neozelandeses. Ok. Mas há aí uma afinidade muito grande que tu também crias pela língua que falas. Sim. Quando tu percebes aquilo que é dito, a língua informa o teu pensamento, a tua maneira de estar e de pensar, é fácil identificar-te. Eu compreendo bem. Gosto da cultura, porque já há muitos anos que tenho afinidade. Agora adoro o sentido de humor. Um estilo de vida mais... Não, mas eu acho que é verdade. Por exemplo, o país que eu gostava... Há dois países que eu gostava muito. Um de visitar, que era a Eslândia. Sim. Mas por uma questão, porque eu não sei o que é que... Juro-te que não sei o que é que é. Daquela merda... Como é que chama aquele museu? Fica bem bonita. Isso me interessa, estás a ver? Isso também podes ver na Noruega. Sim, mas dá-me uma cena na Islândia que me fascina, que eu não sei o que é que é. E o outro país que eu acho que... Pá, o que eu já adorava... Se fosse para viver, eu adorava viver. Era na Irlandia, estás a ver? Na Irlanda. Na Irlanda. Porque existem muitas coisas que eu me revejo naquele país, estás a ver? Primeiro é a cerveja. Sim, mas estamos em Portugal também, não é? Sim, sim, sim. Mas não sei, eu acho que tu também tu vais... Claro, com coisas de seriam dos países. Há países que eu não curti muito. Pá, eu gosto de estar... Eu gosto de estar... Uma coisa que eu não gosto de nada em Portugal, por exemplo, é a falta de... Civismo. Não é civismo, é planeamento. Eu acho que é civismo. Porquê é que não podes ter uma porra de um autocarro que chega a horas? Porquê é que não podes ter uma rede de transportes públicos numa cidade média ou grande ou o que seja, que seja minimamente competente, que não existe cá em Portugal? Porquê? Porquê é que não podes ter ruas que estejam organizadas? Gente, já agora aqui num rent antipatriótico, vem a nova Portugal e vem aqui a mim. Uma das coisas que mais me irrita em Portugal é a bisga. A bisga. É que há pessoas que, pelo menos, tipo, ao fundo do pé, é buscar a lameu. Não, não, não. Tipo, no meio do passeio, estou a fumar um cigarro e está um gajo a cuspira um beijo ao meu lado. Estou a pensar, sabe? Ei, pá, isso irrita-me, ué. Está sim alguma coisa que eu deteste. Mas nós estamos aqui a falar, mas no final do dia, não é? Nós somos, queres que eu te diga onde é que nós somos? Somos boi-tugas. Sabe onde é que nós somos mesmo-tugas? Queres que eu te diga onde é que nós somos-tugas? Quando fomos à Amsterdão. Sim. Qual das vezes? A primeira vez. Sim. E no final de um dia, que estávamos com fome, fomos pitar ao Zé Manel. Ai, mas assim, isso foi na Alemanha. Foi na Alemanha, desculpa. Foi na Alemanha, sim. Não, isso não foi nada. Foi porque o nosso anfitrião do Couchsurf, alemão, achou, ai, estes gais juntugas vão querer comer tudo. Foi isso que se passou? Eu pensava bem que tínhamos de Itália, vamos comer aos tugas e eu... Ah, estes gais de Salve. Mas eu fiquei tipo, ah, se calhar do que eu tenho comido... Não, não, não. Foi muito melhor termos ido ao restaurante português do que nos restaurantes alemães em que comemos. A melhor coisa é que comi naquelas bandas, sem dúvida. Mas eu acho, imagina, eu acho que é isso que estavas a dizer. Tu fizeste a pergunta e eu falei antes de pensar, às vezes acontece, mas se calhar patriotação em alguns pontos. Mas lá está, se formos tipo, se eu tenho uma bandeira de Portugal, era para o escolar e eu nunca me pedi a bandeira de Portugal à janela. Não sei se já viste, há um cartone muito engraçado sobre isso que é, são duas plantas em vasos distantes, e o meu vaso é melhor que o teu. É engraçado, depois vou ver se encontra. Mas eu acho que pode ser o melhor que o teu, mas é diferente do teu. É diferente, mas as pessoas acham que é Portugal, Ingrid, não, não, pá, é um país. Mas eu tenho uma consciência, e hei-de falar disto muito mais vezes, sinto que digo isto imensas vezes, hei-de falar, não pode caso, de que nós devíamos estar a caminhar para uma sociedade global, para acabar, eventualmente, não no nosso sentido, certamente, acabar com fronteiras, país e... Isso não faz sentido, meu, juro-te, é daquelas merdas que... Moedas e tudo. Porque imagina, e depois o pessoal, já vi argumentos de pessoas a dizer, ah, mas depois perdemos a nossa identidade. Boy, eu sou de Gondomar, tu és de Beja, temos de estar a ver um com o outro. Tens a tua identidade. Não, e depois as identidades vão ser completamente diferentes. Quando tu conseguis ir até à Nova Zelândia, num tempo que agora demordes ir a Leiria, as identidades vão ser completamente diferentes. É isso, é isso, mas essa cena, tu não perdes a tua identidade por... Agora começas a falar em Beleza. Claro que não. Quer dizer, a língua, acho que há uma coisa que tem importância. Olha, então vamos voltar a viver em castros, no meio do mundo. Sem ofensa. Isto sem ofensa. Gostei de se chegar para o lado com a mão. Quanto tempo temos? Tenho calma, mano. Estás aí preocupado com o tempo. Hoje, o que é que se passou a isso com o tempo, Francisco? Quero que isto tenha ritmo. Está a ter ritmo. Tenho calma. Está a ter ritmo. Agora vou propor que me lance a tua última pergunta. Olha, a minha última pergunta vem de... Esta semana vi imensas, imensas pessoas a falar de pessoas transgâneas. Ok. E aqui, deixem-me saudades a dizer, eu sou super... Pá, eu sou apodologista de uma sociedade inclusiva e que aceito toda a gente. E nós temos, nós como a maioria, temos que arranjar condições para a minoria, estar a, tipo, safar-se bem e ter uma vida digna, não só sobreviver. Pronto. Posto isso. No desporto. Eu vi muitas pessoas a falar no Twitter. Eu já sei. Ah, porém, vou-te fazer esta pergunta. Eu sei perfeitamente qual é a tua opinião, mas gostava de falar um bocado sobre isso. Claro, falemos. Falemos, falemos. Bastante sóbrio a falar. Sobre merdas que eu, se calhar errei-te mais rápido e tu vais com calma. Que é, atletas trans no desporto, como é que ficámos? Acho que ainda vamos, numeral muito tempo, encontrar uma solução. A solução que estão a... As soluções que estão a aplicar agora não me parecem... Acho que desvirtuam, porque completa o propósito do desporto e a integração que o desporto traz. O desporto é um fenómeno integrador. Estás a referir-te a homens que transicionam para mulheres, são mulheres trans, e depois competem no desporto e, por norma, limpam o desporto em questão. Mediamente desportos... De peso. De força. De luta, de luta, não é? Mas, por acaso, era isso que eu ia dizer, porque eu vi, por acaso, antes estive a ver atletas trans que limparam tudo e, de facto, há bastante, mas há uma em particular que me fiquei, tipo, chocado, que era de pegar em peças. Sim. Aquela neo-oslandesa. Que, sim, que numa competição, ganhou as nove, bateu quatro recordes do mundo. É, não. Do mundo nós... Acho que foi... Não, se é que você está a falar do alterofilismo, certo? Tô, tô, tô. Uma loira. Ah, então não deve ser assim. Se me colocou o cortinho. Aconteceu, se não me engano, foi há dois anos, foi uma alterofilista neo-oslandesa, que, quando era homem, era um alterofilista mediocre, basicamente, mas que foi aos Commonwealth, com enquanto mulher, que são as competições entre o Reino Unido e as ex-colónias, basicamente. A anglofonia, menos os Estados Unidos. E o... Ah, pá, ele limpou aquilo tudo. Bateu os recordes todos, ganhou tudo, pá, e as outras todas a chorar. Quer dizer, eu trabalhei a minha vida toda para isto, pronto. Pá, porque, mesmo... Obviamente que ela quando... Mas era do mundo? É uma transgénero que mudou o género. Sim, ela quando... Pronto, foi isso, foi isso. Ela quando... Opá, e quando ela competiu, como qualquer atleta transgénero, já não tem um nível de testosterona acima daquele que é, pá, que é o... que foi o convencionado para poder competir na divisão feminina. Sim. Ok, mas isso não apaga, naquele caso, 30 anos de testosterona a reforçar as tuas cadeias musculares, a tua densidade óssea. É isso que eu ia falar, que é muito importante. Que é muito superior e que compreta imensos estes desportos. É verdade, é isso que eu ia falar. E é profundamente injusto. Mas eu acho que, eu por acaso, este tema é daqueles temas que me divide profundamente como pessoa. que é, eu sou a favor de conseguirmos arranjar a forma de inserir um... que é até recente, mas tipo, as pessoas trans são recente, não é? Na sociedade. Assim, não, estou a falar recente da sociedade, desculpa. Na maneira como nós a conhecemos. Sim, sim. Mas esta integração, certamente, é positiva. Sim, mas é uma recente. Ou seja, eu também, eu sou por isso que está a acontecer, por exemplo, no UFC. Sim. Até eu gostava muito de ter aqui uma pessoa trans no podcast, para eu conseguir, tipo, falar e... Porque eu acho que nas redes sociais berra-se muito e não se diz nada. Eu gostava de ter uma conversa, olha, por causa disto, isto e isto. Há muita coisa a ser desconstruída. Que a UFC, por exemplo, já teve atletas trans. Foi macabro. Ou seja, foi... Cometeram erros. Porque cometeram um atleta, um homem que lutava, agora passou a ser mulher e ele lutou. Sim. Então eles querem agora implementar uma regra, que está a andar a ser falada, que é meter o atleta... Duas categorias depois acima. Ok. Que já vai equilibrar um bocado, por sério, a nível... Por se calhar. E eu acho isso ok. Mas há desportos, é que não consegues fazer isso. Mas é isso. Há desportos, não consegues fazer essa cena. Não. E como é que tu vais fazer aqui é? Vamos meter pessoas trans incluídas? Sim. Mas e depois o resto? Vamos ter isso. É desvirtuoso o desporto. Eu acho que talvez, uma possível solução, mas que é complexa. É complicado, mas também o desporto desenvolve muito e até seria mais complicado em termos económicos e mediáticos, se quiseres assim. Era criar divisões trans. Não tens atletas para isso? Pois não, ainda não, mas poderás vir a ter. Pois sim, quando tiveres... Para já custa-me muito esta integração. Mas atenção, por exemplo, lembrem-me agora daquela atleta intersexo, a corredora dos 400 metros sul-africana. Que também bateu recorde. Ela bateu imensos recordes, mas ela é intersexo. Sim, mas eu acho que isso é... Tem características fenotípicas masculinas e femininas. Isso é diferente. Claro, mas lá está. Assim, a discussão também poderia ser levada para esse lado. E se for, imagina... Porque as pessoas transgênero não escolhem propriamente, não é? Pois, mas isso escolherem. Não se entende inquieto. Isto é só uma questão. Acho que ninguém vai... Eu percebo, eu percebo. Isto é só uma... Agora, deixa-me fazer questões. Ah, desculpa. Eu não estou a dizer que pode acontecer. Só estou a dizer é que isso é acontecer. Imagina, um atleta mudar... Não, pode... Eu sei que estou a olhar só para o lado negativo da coisa e se calhar alguém vai dizer, Ah, estás a olhar... Não, pode estar a acontecer. Mas se acontecer, se acontecer alguém que mudar-te... Aquilo que eu já sei de vencer é mais importante que ser melhor homem. Aquilo que eu já estou a responder é... Eu acho que, para já, neste momento, é um processo tão complicado, a nível fisiológico, a nível social, a nível psicológico, que é altamente improvável. Pode sempre acontecer, mas é altamente improvável que alguém se sujeita a isso. Sim, também acho que sim. Só estou a pôr a questão no ar. Agora, se alguém fizesse isso... Ah, pode fazer. Mas aquilo que eu digo também contempla um bocado esses casos, que é... Acho que não devem estar a competir. Ou pá, se calhar... E não sei, por exemplo, e no rugby houve esta discussão... Creio que nos esportes de combate também há. Tu estás a pôr efetivamente em risco a saúde e a carreira das pessoas com quem competes. Por isso é que há pesos. Por exemplo, se for... E a categorias. Mas no rugby não há, por exemplo. Sim, mas no rugby não há pesos. Mas tu percebes muito mais rugby do que eu. Mas normalmente os bichos ficam com os bichos, certo? Não é? Quando vais bater aquela cena? Tu podes aí, mas tu podes estar em campo aberto... Ah, ele faz uma... E teres um... Imagina. O Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal era transgénero e jogador de rugby. Por todos os é o Shaquille O'Neal. Por tudo. Conheço a bizarra que ele é. E a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir também. Imagina que o Shaquille O'Neal era transgénero. Aos 27 anos, pico da forma física, decide transicionar. Vai jogar rugby. E vai atropelar-me, miúdas de 50 quilos. Porque pode perfeitamente acontecer. É. Mas tu não achas que... Poderia haver uma mulher também do Shaquille O'Neal. Sim. O que é facto é que em média não há. Não sei se a produção me está tendo a mandar um sinal de fome. Mas aquilo que... Eu estou a perceber que estás a dizer. Concordo. Concordo. Assino por baixo. Eu acho que tem que haver uma cena que é se uma pessoa for atleta já e tiver inserido há 10, 15 anos com homens, neste caso. Sim. Porque, opá, a verdade é que fisicamente o homem tem outro tipo de vantagem que não lutar. Porque tem que continuar a competir, se calhar. Não é isso, mas não pode... Eu acho que se tu lutas o UFC, como aconteceu com... Está-me a falhar o nome da rapariga agora. Da mulher agora. Sim. Que teve aceitar-nos voltar, tipo, contra com homens. Sim. Não podes baixar e voltar contra com homens. E daí estava... Ela foi mesmo à UFC? Eu acho que foi... Não, à UFC foi mesmo, mas ok. Ela esteve nas divisões inferiores. Mas como o homem estava no UFC, estava numa outra divisão. Estava na outra divisão. E só passou à divisão mais alta. Por ser melhor, sim. Por ser melhor agora sim. Sim, quando... Acho que foi assim. Não quero estar em erro, não tenho certeza. Mas acho que foi isso. Isso diz tudo, não é? Tua performance sobe a um nível... Não, mas essa não é. Ela está tudo. É uma inevitabilidade. Tu queres defender. Olha, tu queres... Olha, feministas... Aquela gaja de tênis que até é um filme sobre isso. Que é Serena? Não, mano. Ah, como é que ela se chama? Billy King. Billy... Ah, Billy qualquer coisa. Billy Jean. Billy Jean, sim. King. Billy Jean... Mas é Billy Jean. É isso que é Billy Jean. Billy Jean King. Mas pronto. Sim. Cando deram anos e anos a lutar pela igualdade. Certo. Até que ponto é que isto é igualdade, mano? A nível do desporto, puramente desportiva. A nível do desporto não é. Não é. E o desporto é uma catarse que se faz. A competição é catártica. Billy Jean King. Obrigado. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui em cima a pensar. O desporto, a competição em si, é uma coisa catártica e de certa forma encarada como natural. Não tenho tanta certeza que seja natural no ser humano, mas certamente parte dela tem essas raízes. Quando tu introduzes esse elemento de inequidade, claro que não há igualdade. É, mas custa-me falar, custa-me verbalizar isto. É complicado porque obviamente que as pessoas trans têm de ser incluídas e têm tanto direito à competição contra as outras, mas a partir do momento em que a sua presença se torna injusta, em termos competitivos, pá, por isso é que eu disse, a primeira coisa que eu disse, é uma, acho que ainda vamos durar muito tempo a encontrar a solução, creio que é que estamos a encontrar, que as que se estão a testar agora não são. E somos dois bonecos a falar deste assunto, acho que mesmo interessante a gente um dia deste, pá, ter aqui uma pessoa trans, se alguém trans nos estiver a ouvir, eu comecei a aparecer, porque, pá, eu acho que é um... Adorava. Pá, mas que não seja, tipo, atrasados mentais, pá. Eu já falei com... Porque também há trans atrasados mentais. Eu já, claro. Como qualquer categoria. Não, é verdade, mas não é verdade. Eu já falei com uma pessoa trans em relação a isto, mas a pessoa não liga minimamente a desporto, portanto, não... Pá, olha, não quis ter a opinião. Mas só, mas olha, pode-se falar de desporto, pode-se falar do que é que seja tudo isso. Não, mas eu estava a falar deste assunto em particular, porque falámos bastante sobre outras coisas da vida, outras coisas que eu compreendo melhor e sobre as quais não tenho mínima dúvida, como por exemplo a integração, os problemas psicossociais com que te podes deparar, etc. Transformação, exatamente. A própria transformação pela qual o teu corpo passa, hormonal e tudo mais. Mas eu trouxe este assunto, que para mim é dos poucos que é legitimamente polémico em relação à integração de pessoas. Exato, exato. Talvez o é único, certamente, que me lembro agora. E a pessoa não tinha uma opinião para dar. Pronto, mas se houver é algo... Porque eu tenho mesmo curiosidade em... Porque lá está, é uma... Parte de mim diz sim, deve. Outra parte de mim diz não, não deve. E depois é internamente um conflito interno, não é chato. Deve ser integrada no desporto? Deve. Deve ser integrada no desporto nestas circunstâncias? Para mim a resposta é não. Nesta circunstância. Até pode-se que é lá competir em desportos onde a integridade física dos adversários não esteja em causa. Por exemplo, triplo salto. É, mas tênis, meu? Hã? Que eu vais pôr um... Bah, não sei. Olha, procurei na net. Era preciso haver melhor, porque quando não há contacto físico, percebes? Se calhar... Achas que a Serena Williams... Olha, aquele ex-tenista que teve muita polémica. Não sei, não sei. Porque eu só estou a dizer aquilo em que não pode mesmo ser. Quando há contacto físico, não pode mesmo ser. Também acho que sim, mas eu acho que tu não podes... Toda a evidência aponta para isso. Por exemplo, tipo Fórmula 1 e o Caraça já podem, na minha opinião. Fórmula 1 poderia. Aliás, mas a Fórmula 1 é mista, teoricamente. Sim, teoricamente, sim. Teoricamente. Não há melhores piloto. Não sei se já houve alguma vez. Acho na F2, tens uma. Olha, é fixe. Acho que tens uma na F2, eu. Mas pronto, acho que sim. Acho que agora, tu também disseste que é verdade. Se meter em causa a integridade física... Não é feliz? Ah. Começou para a F2. Podemos concluir com este tempo que começou para a F2. Exatamente.